Eu converso agora com Romero Cavalcanti, que é um dos pioneiros do movimento contra o desperdício da Dauro Assais. Romero, me conta um pouquinho como é que foi a tua participação, como o produtor vem enxergando este movimento? O engajamento é total, não só da nossa empresa, da SCTEC, mas os produtores de frutas do oeste do Rio Grande do Norte, onde se planta 90% do melão exportado do Brasil, que sai de lá. Esses produtores, além de gerar riquezas e divisas para aquela região, gera também essa ação social que evita o desperdício de frutas, algo maléfico para o Brasil, algo em torno de 40% de toda a produção de alimentos, seja frutas, hortaliças ou qualquer outro tipo de cultura, é desperdiçado desde a da fazenda até a gondola do supermercado, poderíamos dizer assim. Romero, tu já tinha consciência desse desperdício antes de participar do movimento? Então, esse desperdício já é uma prática na fazenda de tentar evitar o máximo possível. Essa campanha da DAL veio a calhar para fortalecer essa política de combater esse desperdício e, além dele, ajudar a sociedade mais carente e mais necessitada de alimentos. Tão sofrida, não só no Nordeste, mas no Brasil todo. Além do Brasil, se a gente for puxar um pouco essa crise de refugiados no mundo todo, você vê que o alimento ainda é carente, não só no Brasil, não só no Nordeste do Brasil, mas em toda parte do mundo. Então, isso serve, esse case de sucesso da DAL aqui no Brasil pode servir até para o restante do mundo. E como tem sido enxergada a tua participação da tua distribuidora? Graças a Deus, a gente ultrapassou um bom número de, no nosso caso é do Delegate, esse excelente produto da linha da DAL, onde, nesse ano de 2017, a gente vai ter grandes surpresas na região do Oeste do Rio Grande do Norte, em Mossoró em especial. Vamos poder ajudar bastante famílias, talvez até um hospital de combate ao câncer na região do Mossoró. Então, é algo que a gente fica lisonjeado de poder ter a oportunidade de participar, junto com a DAL, junto com os produtores de frutas do Oeste do Rio Grande do Norte, que são os grandes responsáveis, são as pessoas que nos ajudam a ajudar a essas pessoas mais carentes. A gente pede até a oportunidade de agradecer a todos esses produtores de frutas, a todos os produtores de melão do Oeste, o nosso muito obrigado. Eu conversei com o Romero Cavalcante, da região do Nordeste, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.